Terei de estar ainda mais atento à questão da responsabilidade política e administrativa dos que mandam. Porque até agora eu julgava que sobre essa matéria existia, com mais ou menos distância temporal, acordo no essencial. Viu-se que não, que há uma diferença de fundo. Assim, para prevenir o aparecimento e o avolumar de fatores imparáveis e indesejáveis de conflito, terei de estar ainda mais atento e mais interveniente no dia a dia. Para evitar o recurso a poderes de exercício excepcional, que a Constituição me confere e dos quais não posso abdicar. Para esse efeito, importa ir ao longo destes mais de dois anos, sinalizando de modo mais intenso, tudo aquilo que possa afastar os portugueses dos poderes públicos. No fundo, aquilo que significa maior deterioração das instituições, criação ou agravamento de fraquezas na democracia, e na confiança que nela deve continuar a existir por parte da maioria esmagadora dos portugueses. E que se não pode perder, porque uma vez perdida, esse facto é irreversível. Estas as lições para o Presidente da República de um momento em que a responsabilidade dos governantes não foi assumida como deveria ter sido com a exoneração do Ministro das Infraestruturas. Primeira lição, continuar a ser, como até hoje, garantia de estabilidade no relacionamento institucional com todos os órgãos do poder político, a começar nos órgãos de soberania. Segunda lição, ter sempre presente, como último fusível de segurança político, que é o Presidente da República no nosso sistema constitucional, que deve assegurar ainda de forma mais intensa que aqueles que governam cuidam mesmo da sua responsabilidade, cuidam mesmo da confiabilidade, cuidam mesmo da credibilidade, cuidam mesmo da autoridade, tentando que pontuais, mas decisivas correções de percurso poupem aquilo que ninguém deseja. A começar por mim, interrupções desse percurso, porque aí chegados já será tarde para deixar de agir em conformidade.